Ok, relembrando então aquilo que a gente viu semana passada, a gente procurou trabalhar um pouquinho sobre a soberania de Deus. E eu trabalhei com dois textos que falam sobre o bem que acontece como resultado de alguma situação, algum evento das nossas vidas. Há um texto lá que a gente encontra na história de José, que fala que no final Deus transformou aquilo em bem. Tudo aquilo que ele tinha passado, afinal de contas, tinha servido para esse propósito, para um bem maior. Então, o povo foi alimentado, teve o cuidado de alguém reinando ali no Egito. Então, José, em determinado momento da vida, ele percebeu que algo físico de bom aconteceu. Ele conseguiu perceber claramente algo bom acontecendo a despeito de tudo de ruim que ele sofreu ao longo da sua vida. Mas eu falei que o que acontece é que, nesse momento, ele está descrevendo um evento. Isso daqui é um texto descritivo e não normativo. Com isso, não são todos os episódios da nossa vida que a gente vai observar algo maravilhosamente bom acontecendo como resultado de algo ruim. Às vezes você vai bater o carro e só vai bater o carro, só vai ter o prejuízo ali. Você não vai conseguir encontrar alguma... Nossa, olha só o que aconteceu, eu bati o carro, mas logo no dia seguinte eu ganhei um sorteio de tal coisa. Ou então a pessoa que bateu o carro em mim se converteu e por aí vai. Nem sempre isso acontece. Pode ser que a gente experimente algo muito bom como resultado de algo ruim que passamos. Mas nem sempre. Às vezes a gente só vai passar pelo prejuízo, pelo dano e segue a vida. Há, portanto, um outro tipo de bem que pode nos acontecer. E esse sim, ele é promessa. É algo que acontece a despeito da situação que você passa. Se você ama a Deus. Então, aquele texto que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem seria esse, afinal de contas? Esse bem é a imagem do filho sendo lapidada no cristão. Se você ama a Deus, você vai encarar todas essas situações como Deus utilizando esse evento, seja lá qual for o evento, para transformá-lo à imagem do filho. aqui, ó, para transformá-lo à imagem do filho. Esse que é o bem que acontece. Nem sempre algo ruim acontecendo, você deve ficar esperando. Não, eu quero ver como que essa história vai se reverter. O meu chefe fez alguma coisa. Um amigo disse tal coisa de mim. Não, agora eu quero ver o bem que vai acontecer nessa história. Eu quero ver como tudo isso vai se reverter. Nem sempre. Mas sempre. Se você ama a Deus, as experiências que você passará vão ser utilizadas por Deus para lapidar o seu caráter. Entrando no último tema, eu quero falar um pouquinho sobre o perdão. E eu quero ler alguns textos para nos ajudar a ter uma ideia do que que é o perdão, do que que não é, no que que ele consiste. Há um texto lá em Isaías 43, 25, que diz E eu, e eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Olha só que coisa maravilhosa. Falando que os nossos pecados não serão lembrados por Deus. E quando a gente ouve histórias do tipo perdoar é esquecer. Olha, aqui está falando que Deus não se lembra. Mas olha, isso aqui é Isaías 43, 25. O 27 já diz assim Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Ou seja, de alguma maneira, Deus não se esqueceu do que aconteceu. E quando há perdão da parte de Deus, não significa que Deus se esqueceu, que aconteceu alguma amnésia da parte dele. Essa expressão que Deus se esqueceu, que ele não se lembra mais, é uma figura de linguagem chamada antropopatismo, que é a atribuição de características humanas a Deus. E uma maneira para a gente olhar o perdão sobre esse aspecto é tipo uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, eu lembro quando aconteceu, como que foi, mas eu não fico o dia inteiro olhando para isso daqui, lembrando quem que fez, por que ela fez, como que aconteceu e como doeu e por aí vai. Mas eu também não esqueci, eu olho para ela e eu sei tudo isso, mas ela não tem efeito nenhum sobre mim. Eu não... Eu olho para isso, hoje já não tenho mais dor, não fico com mágoa, não fico com ressentimento. Então, uma cicatriz é uma imagem para lembrarmos quando tratarmos sobre esse assunto, quando tratarmos sobre esse assunto perdão. E lembro que é um processo. Primeiro está aquela ferida aberta, depois começa a fechar, cicatrizar, e por aí vai. Então, esse negócio de você esquecer, de que aquilo vai sumir tudo na sua mente, haja um esforço para isso, porque, na verdade, talvez você não consiga esquecer, literalmente. Olhando lá para o exemplo de José, a gente tem feito bastante paralelo com a história de José com Filemón, a gente vê que por diversas vezes José, diante daquele momento da volta dos seus irmãos, vendo que seu pai ainda estava vivo, e lembrando tudo aquilo que ele passou, várias vezes ele chorou. Então, isso mostrava que tudo o que aconteceu com ele não tinha sido apagado da sua memória. Entretanto, isso não é impedimento para seguir a sua vida e se relacionar com seus irmãos. A ferida estava doendo ainda, ele lembrou, aquilo machucou, mas isso não foi nenhum impedimento para a sua vida. Olha só mais um aspecto interessante sobre o perdão, olhando na história de José, é que então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer um deles, e eles beberam e se regalaram com eles. José, mesmo tendo sido traído, vendido pelos seus irmãos e sofrido ao longo de sua vida, até então alcançar alguma posição de liderança com um certo status, irmãos. Quando teve o contato com seus irmãos, ele tratou com bondade. Esse é mais um elemento do perdão. Quando você trata a pessoa que te ofendeu, que te fez mal com bondade, isso é um dos sinais que você perdoou a pessoa, que você está conseguindo lidar melhor com essa situação. Aqui ele deu o alimento, o suprimento que eles precisavam e beberam e se regalaram com ele. O que mais? Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá e sim Deus. Ei, como assim? Na verdade, foi sim. Foram seus irmãos que causaram aquilo, humanamente falando. Só que José conseguiu compreender isso, levando em consideração a soberania de Deus, algo que a gente falou na aula passada. Ele vê que por detrás da atuação pecaminosa de seus irmãos, Deus estava atuando e Deus transformou aquilo em um bem maior. Quando nós sofremos, somos perseguidos, injuriados, por aí vai, nós conseguimos reconhecer a soberania de Deus? Às vezes, Deus coloca essas situações na nossa vida para que a gente aprenda a reconhecer a soberania de Deus. Às vezes, Deus te colocou em uma família em que você já não suporta mais lidar com aquelas pessoas, seu pai, sua mãe, ou seus filhos do jeito que eles são, ou até mesmo com a sua esposa, com aquelas características, seu marido, e você não consegue entender o que está acontecendo ali, por que aquela pessoa é desse jeito. mas se você parar para pensar no aspecto da soberania de Deus, por que você não pensa assim, não, Deus colocou a minha mãe do jeito que ela é, porque Deus está trabalhando em mim a minha paciência, com o meu marido, a mesma coisa, com os meus filhos, então por que que a gente tem dificuldade de olhar que Deus coloca pessoas, eventos, situações para trabalhar aspectos específicos em nosso caráter. Se as pessoas em nossa volta fossem todas perfeitinhas e maravilhosas, não haveria necessidade de nós esticarmos o nosso amor, o nosso caráter. Então, estou colocando aqui que não é esquecer, é tratar com bondade, é reconhecer a soberania de Deus, a pessoa que te prejudicou no cenário em que você se meteu, e principalmente eu coloco que é uma decisão de não trazer o assunto à tona. Eu lembro que em uma das aulas de aconselhamento bíblico que eu tive lá no seminário, o professor comentou a história de, não sei se foi no seminário na verdade, ou se eu ouvi em alguma pregação, que uma pessoa, uma mulher, ela tinha problema com seus maridos, depois de muitos anos, os dois foram buscar ajuda, e em determinada sessão do aconselhamento, a mulher fala, é, o meu marido é culpado, ele que é ruim, ele que é isso e aquilo, e eu posso provar para você. Aí ela pegou um caderninho que ela anotava ao longo de todos os anos de casamento, ela anotava tudo de errado que o marido havia feito. E era só, agora podia jogar na cara. Então, eu creio que um aspecto bem prático do perdão é de você não trazer mais o assunto em questão à tona. Vocês já acertaram, já falaram, resolvido. Você não vai usar isso como um crédito para usar contra a pessoa, é, mas não sei se você lembra que teve uma vez que você também disse coisa para mim e eu reagir de tal maneira e por aí vai. Vamos lá para a nossa exposição, é a última sessão de de Filemon e ainda vamos tratar mais sobre o perdão olhando para o livro de Filemon. Então, abram lá. Filemon eu vou ler a partir do versículo primeiro. Aí a gente segue no dezessete em diante. Paulo, prisioneiro de Cristo, Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Árquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para o Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu termédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para Te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do Filho Onésimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a Ti e a mim. Eu Te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em Teu lugar me servir nas algemas que encarrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o Teu consentimento, para que a Tua bondade não venha ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que Ele veio a ser afastado de Ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de Ti, quer na carne, quer no Senhor. Agora, prosseguindo, vamos destrinchar alguns versículos. portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum ano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O que Paulo está fazendo em função de Onésimo, está refletindo, ainda que em pequena parte, aquilo que Cristo Jesus, numa escala muito maior, fez para a humanidade, se colocando no meio desse relacionamento. E já, a gente vai trabalhar mais isso. Mas eu quero ver com vocês que é quando nós perdoamos que nós somos mais parecidos com Deus. É quando nós perdoamos que nós somos mais parecidos com Deus. Porque nós colocamos em pequena parte, em uma escala bem pequena, aquilo que Deus se realizou em um plano cósmico. olha só o que Martinho Lutero disse. Aqui vemos como Paulo se inclina para o pobre Onésimo. E com todos os seus meios defende a sua causa com o seu Senhor. É a ação de Paulo aqui, defendendo uma pessoa que havia prejudicado o pecado e defaldado o outro. E assim se posiciona como se fosse Onésimo e como se ele mesmo tivesse feito mal a Filemón. assim como Cristo fez por nós com Deus o Pai. Assim também Paulo a Onésimo com Filemón. É daí que vem o tema das nossas aulas. Somos todos seus Onésimos. Pensando aqui nessa história, vamos olhar que de um lado estamos nós aqui, seres humanos, e do outro lado tem o Pai em que o nosso relacionamento com ele está afetado. Só que acontece alguma coisa que os benefícios da cruz elas são transferidas para esse homem. Naquele momento dessa nossa justificação pela fé acontece isso, os benefícios de Cristo são colocados em nós. E daí então nós temos livre acesso a esse Pai. Aquilo que de uma outra maneira nós não teríamos de jeito nenhum. Olhando para a história de Onésimo, de Filemón e Paulo, a gente percebe que o que acontece é assim, o Onésimo aqui, o pecador, o destruidor, o bandido, a pessoa que prejudicou, pecou contra Filemón, o gerou muitos transtornos, de uma certa maneira, esse relacionamento está quebrado, não tem grandes coisas que se fazer. Só que Paulo aparece no meio desse relacionamento, fazendo esse papel de inter... não é intercessor, dessa pessoa que exerce a intermediação entre Onésimo e Filemón. E o pedido de Paulo é para o Filemón não olhar Onésimo, para de olhar o Onésimo pelo que ele é. Agora, você vai olhar o Onésimo debaixo de uma nova realidade, que eu pago tudo que ele tiver prejudicado, eu pago. Eu estou mandando meu próprio coração, receba ele como se fosse a mim mesmo. Olha só como essa dinâmica ganha, então, uma nova dimensão. Então, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, gente, o que está acontecendo aqui é hipotético apenas na forma literária. Se algum dano te fez, ele fez dano, ele o danou. E isso daqui não é... Não sei se ele te causou... Paulo sabia muito bem o que aconteceu, mas ele falou, lança tudo em minha conta. Olha só a atitude de Paulo, como está sendo semelhante a de Cristo, quando ele está disposto a arcar com prejuízos e com coisas que não tem a ver necessariamente com ele, mas com outro, com o miserável. olha só o que segundo Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O que que Paulo tinha a ver com essa história? Bem, a mesma coisa, o que que Jesus tinha a ver com o nosso relacionamento com o Pai, mas ainda assim, ele ele chegou na história, teve toda a sua obra, todos os desdobramentos da sua obra, em função de um miserável. E no evangelho, nessa dinâmica dessa vida, você voluntariamente abre mão dos seus direitos e da sua justiça em favor do outro. Então, ah, por que que eu vou bancar com alguma coisa, com algum erro, sendo que o outro fez? Eu não vou tirar do meu dinheiro e colocar para ajudar o relacionamento de Onésimo com o Filemón. Eu não tenho nada a ver com isso, não. não, não é bem assim que funciona a dinâmica do evangelho. Ela que errou, ela que exige os próprios desdobramentos do erro. E é quando a gente rompe esse certo paradigma que a gente está sendo contracultural, a gente está demonstrando em alguma escala menor a quem Deus é no ambiente de trabalho, faculdade, onde quer que você esteja, em casa, você pode colocar a dinâmica de assumir os prejuízos e os danos de outra pessoa. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. eu pagarei. Algumas versões agora estão entre parênteses. Para não te alegar que tu também me deve ser a ti mesmo. Paulo pode estar expressando a disposição para arcar com o custo da liberdade da beliscar. E é interessante a gente notar que Paulo está disposto a pagar por isso. E há momentos em que a gente percebe Paulo como sendo alguém que parece que tem um pouco mais de recursos financeiros, outra hora nem tanto. Aquele texto lá de Filipenses 4, 12, 12. Tanto ser humilhado como também ser honrado de tudo e em todas circunstâncias já tem experiência, tanto de fatura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo vivenciou os dois aspectos, tanto a aérea quanto a abundância. E aqui parece que ele está disposto a abrir mão do seu dinheiro em função de alguma pessoa aqui. Agora em termos de aplicação para a nossa vida, 2 Coríntios 12, 15 diz eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então não tem aqui a pessoa preocupada só consigo mesmo, seus recursos, com seu dinheiro, está lendo em consideração a alma das outras pessoas e em função disso ele abre mão, ele gasta e a expressão de gastar e me deixar gastar traz esse aspecto financeiro. É claro que a aplicação disso é da sua própria vida, ser gasta em função das pessoas. Você não ficar com ele, ah não, ah, estou aqui tranquilo na minha casa, eu vou ficar aqui para sempre, não, mas se a gente ajudar a tal pessoa, como que vai ficar as finanças aqui de casa e por aí vai, gaste e se gaste em prol das almas das pessoas. Bem, uma aplicação desse texto aí para as nossas vidas, que a gente aprende também com a história de Filemón, é a generosidade. lembra de provérbios que provérbios falam muito sobre você ser generoso, você emprestar ao pobre, aquele que empresta ao pobre empresta ao senhor e este o pagará o seu benefício. Para quem que você prefere emprestar ou dar o seu dinheiro. Às vezes você vai cobrar por uma carona para uma pessoa, vou cobrar uma carona da pessoa, da igreja, cobra 10 reais para a carona que você dá para a pessoa, não, porque eu preciso dessa gasolina. Mas se você pensar por outro lado, não, eu vou gastar gasolina mesmo, vou gastar tempo, mas esse dinheiro, essa gasolina, em última análise, eu estou emprestando para Deus, se Deus quiser, é ele que me pague o benefício. Agora, se tem alguma coisa na sua casa que você está pensando, uma roupa, algum tênis, alguma coisa, algum móvel, você pode, não estou falando que é errado, você vender aquilo, mas e se você mudasse um pouco a dinâmica disso, se você não acha que eu vou emprestar para o Senhor, eu vou dar para o Senhor mediante uma pessoa que precise disso. Eu acho que é uma, é algo válido para nós. E quando ele fala aí, eu pagarei para não te alegar que tu também me deves a ti mesmo, esse recurso que ele fala aí, como se ele dissesse, para não te dizer que, aí a pessoa vai lá e fala, isso daí é um negócio chamado apófase. Nisso, o escritor fala algo que ele está relutante em dizer, só que ainda assim ele fala, é como se você dissesse para alguém, eu só não digo que você está gorda para você não ficar triste. Na verdade, você falou que, assim, o Filemón, ele deixa de ser um credor, alguém que tem crédito na praça por ter sido prejudicado, mas agora ele é um próprio devedor de Paulo. Por quê? E é nesse versículo que a gente tem um certo vislumbre sobre a conversão de Filemón, que é provável que a conversão de Filemón, por causa disso aqui, que tu me deves até a ti mesmo, é que a conversão de Filemón se deu através do ministério de Paulo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, que anima-me com o coração em Cristo. A resposta positiva de Filemón nesse momento seria um alívio, um bálsamo, um benefício para o coração de Paulo. se Onésimo estivesse livre para poder ajudar Paulo nesse seu trabalho missionário, um trabalho no Evangelho, isso seria um benefício. E é interessante aqui um jogo de palavras que acontece que essa palavra benefício é essa palavrinha aqui, o Naime. E não sei se vocês lembram, mas o significado da palavra ou do nome Onésimo é útil. E ele fala que eu receba de ti no senso benefício, que é um jogo de palavras com o nome Onésimo. Então, olha, que eu receba esse benefício, que eu receba Onésimo. esse é o joguinho de palavras. Paulo está desejoso em ver aquela pessoa livre, ainda que nunca tendo comentado abertamente sobre a escravidão, que é um sistema que tem sido que tem que acabar, ele trabalhou de maneira diferente. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, provavelmente o que iria acontecer aqui era que Filemón iria receber e iria responder positivamente ao pedido. E não somente a dívida que o relacionamento de Filemón e Onésimo seriam mudadas por conta da salvação de Onésimo. Mas Onésimo também seria liberto. Ele seria alguém livre agora para ajudar Paulo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. A chegada de Paulo à casa de Filemón seria uma resposta agradável para a oração. Paulo novamente usa aquele artifício que a gente já comentou, o passivo divino, que quando ele fala vos serei restituído, o que revela que ele consideraria sua libertação da prisão como uma intervenção divina. Olha só que interessante. Por vossas orações vos serei restituído. Ele leva em grande consideração a oração e acreditava na oração como uma poderosa força de trabalho no universo espiritual. Como tal procurava e valorizava as orações de outros em seu nome. E ele mesmo o exercia fielmente a intercessão para os santos. Lá no começo de fim, a gente já viu ele orando em favor de outras pessoas. ele levava em alta consideração a oração. E na conclusão da carta, saúdam-te repáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça de Jesus seja com o vosso espírito. Eu pretendo voltar com o assunto do perdão, porque que essa é uma realidade que nós temos que levar em consideração. Mateus 2, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado as nossas devedores. Dívidas aqui não se refere à dívida financeira, é uma dívida espiritual, é uma dívida moral, ou seja, pecado, perdoa os nossos pecados. E embora o cristão já tenha sido perdoado por Deus, vamos dizer, judicialmente, ele ainda precisa recorrentemente de perdão de Deus para a manutenção do seu relacionamento com Deus. Então, na vida cristã, existem dois tipos de perdão. O primeiro é aquele perdão judicial em que Deus declara inocente desse daí. não tem mais o que falar, está resolvido. Por outro, você precisa constantemente se acertar com Deus para ser perdoado. Para ilustrar essa realidade, eu quero trazer à sua memória o episódio lá da última lavagem do Lava Pés. Passagem de João XIII, conhecida como o Lava Pés. Bem, deixa eu ver o que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Pedro recusou a lavagem de seus pés e aí Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele foi para outro extremo, querendo ser todo banhado por Jesus. E aí ele responde, aquele que se banhou precisará apenas lavar os pés, mas você está completamente limpo. e você está limpo, mas não todos vocês. Tá? Então, havia alguém que não estava limpo, vamos dizer, nessa linguagem, judicialmente, que era Judas. Os outros estavam somente com seus pés sujos e esses pés sujos necessitavam de limpeza na jornada, no dia a dia, das caminhadas, o pé precisava ser limpo. Isso era uma prática comum nas casas, só que era um escravo, um serviçal que fazia isso. Essa é uma figura sobre o perdão que Deus dá em sua repetida limpeza daqueles que já são salvos. pessoal, todos nós precisamos recorrentemente colocar os nossos pés diante de Deus e falar tá sujo, limpa. Então, o que eu quero, o ponto que eu quero chegar aqui é que pés, nessa linguagem que eu estou usando, pés que não são apresentados a Cristo, não podem ser lavados por ele. Falando de outro modo, pecado que não é confessado não pode ser perdoado. Novamente, pecado que não é confessado não pode ser perdoado. Nossa, perdi minha salvação? Não, mas a sua comunhão com Deus está prejudicada. Um texto de Provérbios 28, 13. Aquele que oculta suas transgressões não prospera. Seu relacionamento com Deus não vai para frente, mas aquele que confessa e abandona encontrará misericórdia. Tá bom, mas voltando a esse texto, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, é uma realidade bíblica de que a medida do seu perdão para com o próximo é a medida do perdão de Deus para você. Então, se você não perdoa o seu próximo, não, a pessoa fez estar comigo, mas vai limitar essa amargura, eu não vou perdoar, ela não merece perdão, e tal, tal, tal. Você vai pedir perdão por Deus, pelos seus pecados, perdoados, mas a mesma medida que você usou ali, agora vai ser usada para você. Então, olha, nesse sentido, não vai perder. Os seus pés vão continuar sujos, ao menos que você acerte essa condição. Então, você, não perdoando outras pessoas, não terá sido perdoado por Deus. Então, quem sabe que esse seja uma daquelas, essa seja uma daquelas áreas da vida que te imperam de crescer espiritualmente. Nossa, o que está acontecendo comigo? Não estou bem, não consigo ler a Bíblia, orar direito. Bem, à medida que você perdoa os outros, é à medida que você é perdoado por Deus. E, e talvez, isso esteja te impedindo de desfrutar de intimidade com ele. Eu queria que vocês tivessem um tempo de oração para para confessar os seus pecados para Deus, apresentar os seus pés sujos para Deus e também se alguma pessoa, se alguma ocasião vier à sua mente, que você possa agendar de maneira prática quando e como você vai aceitar com as pessoas que você tem essa dívida espiritual. Então, vou dar aí um tempinho e já já nós concluímos. tchau. 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 Amém. Eu quero concluir agora passando um vídeo e eu preciso que vocês me digam se vocês estão ouvindo, se está saindo áudio. espero que ainda não não era para sair áudio ainda. Daqui a pouco eu pergunto para vocês se está saindo. tchau. Tchau. está saindo está saindo está saindo está saindo ok do 48 mulheres. Ele fez um acordo para cooperar com a prosecution para proporcionar mais informações sobre os vítimas e os quebrados de suas restrições. Em fazer isso, ele evitou um trial e um possível morte de morte. Mr. Ridgway, como você pede para a charge de agravated murder em primeiro lugar? A charge em um número de 1 para a morte de Wendy Lee Caulfield. Guilte. Como você pede para a charge de agravated murder em primeiro lugar? A charge of count 2. Guilte. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory when it comes to all of the women you took was gone. Our memory is not. In your words, you said they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe and that is what God says to do and that's to forgive. You are forgiven, sir. Thank you.